Tu, que é o sangue do teu filho, mistura as tuas lágrimas Tu, que sem perder teu brilho, sufoca as tuas mágoas Tu, que tens teu filho morto nos teus braços de mulher Ora pelas mães, ora pelas mães Pelas mães dos assassinos Pelas mães dos que morreram Todas elas vestem luto Pois morreram com o filho Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais Peça 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 Tu que ao sangue do teu filho Mistura as tuas lágrimas Tu que sem perder teu brilho Sufoca as tuas mágoas Tu que tens teu filho morto Nos teus braços de mulher Ora pelas mães Ora pelas mães Pelas mães dos assassinos Pelas mães dos que morreram Todas elas vestem luto Pois morreram com o filho Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência Dói bem mais Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência A violência dói bem mais Pois nelas mães que estão sem paz